Juntinha no partidor, primeira passagem tomada de tempo A primeira passagem tomada de tempo Número 11, Juliana Cortinhas e Futrix pela esquerda e Luís Arrubi Travain pela direita e Alvorada Entrando as duas juntinho Pode entrar, pode entrar Pode entrar, pode entrar Aí Aí, foi dada na gala, vambora, vambora Contornando a primeira Tempo 20 e 39 para Luísa 21 e 37 para Juliana Cortinha Em pisto 13, Ana Lívia Simbolo Miranda e Aquiles pela esquerda Isabela Bredarion, número 14, com Lua pela direita